Acabou de parar um carro ali, rapaziada. Galera, iniciando mais um vídeo aqui, ó. Hoje é um pouquinho diferente. Hoje nós vamos... ... pegar uns docinhos. Olha a sacola no brilho lá. Parece um balão. Uma para cada um, caso eu ganhe também. Daqui a pouco levanta voo. Ô Brema, devagar. Vai ficar de bicicletinha aí, ó. Não canta, hein? Não é melhor por aqui não? A reta tá vazia, gente. A reta tá bom aqui, ó. A reta tá um pouco vazia? Ah, mas ela não para, deve ter mais gente. Vamos ver, não para. Já vai deixar no like aí, se inscrevendo no canal. Você que ainda não é inscrito. Metazinho, 10 mil inscritos até o final de outubro. E a nós. Pegamos bastante doce já. Olha lá. A mão do coelho. Aqui, ó. Tô catando com o meu sobrinho hoje, ó. Aí, Brandão. Dá um salveiro. Salve. Aí, tá vindo o carro aí, ó. Tá vindo o carro. Pode ser que... Aí, tá vindo o carro, tá vindo o carro. Pode ser que vindo o carro. Pode ser que vindo o carro. Aí, assim, calma aí. Vindo o carro. Não. Não vai dar não. Vamos mandar um bocadinho, hein? Pra ver onde a gente foi e não tá dando tosse. Vamos mandar um bocadinho. Olha a molecada ali na frente, olha lá. Tem mais molecada ali na frente. Olha ali, ele parece que foi um bocadinho. Não, não. Ali é uma mulher de bicicleta só. Quase caiu, hein? Caiu, não? Ah, tá sacando o pé no chão lá. Só pegamos o que agora? Comida. Pegamos só dois no carro. A gente pegou o buraco que já tava separado já pra nós. E pegamos pipoca e balinha também. Só isso mesmo, por enquanto. Mas aí é bastante já. Hoje em dia é mais difícil. Antigamente era melhor, né? Foi muito melhor. Agora o cara tá indo. Rapaziada, ele ficou lá na frente. Tá dando doce. Mas nós já pegamos com ele já. Vamos ver se vai passar mais carro aí. Pra acompanhar, né? Olha o ciclista aí. Uma de bike. Nós estamos com a bike aqui. Olha o negócio ali, ó. Tá indo carro aí? Não. Rapaziada, até agora nenhum carro mais. Até agora a gente não conseguiu parar mais doce por enquanto. Passa carro aqui, mas... Nem todos os carros dão doce. Aí na cidade de vocês deu doce pra caramba. Comenta aí se na cidade de vocês tá dando doce pra caramba. Não tem nada que fazer, né? Dá assim, é? Dá. Mas passou aí, ó. Parecia que tava dando doce. Como eu disse, nem todos dão. Não é mesmo? É. aqui já tava separado ó, a cor caiu lá é, rapaz, até agora nada nada, nada, nada lá, aí naquela lojinha naquela lojinha d'água fiquiçudo, rapaz, o tempo tá bem nublado, já choveu de manhã cedo, agora graças a Deus não tá chovendo, pra dar pra nas catadoras ó, carita, ó agora nada, não consigo mais nada só naquela hora na cruz da morte e no outro ali próximo ali também lá, lá a sala tá cheia de gente olha a quanta gente parada não é bom ficar muito parada ó, viu? vem aí um carro aí, ó vem aí carro aí não, não vai dar não não sei tá distribuindo ó, doce pô, mais um que não deu aí aí, ó, a praça tá cheia tá passando muito o carro aí 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 tomara que minha avó dote porque o primeiro foi só pipoca e bala agora vai ser sacolê olha o ônibus olha o ônibus olha o ônibus, dá doce ah, então tem que ser todo mundo dando ônibus, né? imagina todo mundo ia no ônibus dando doce olha o ônibus olha o ônibus é a minha tropa Por enquanto nada ainda. Triste, hein? Tá triste. Hoje em dia é mais fraquinho. Antigamente era bom. Ela pegou bastante ali, ó. A bolsa aí, ó. Comprei gás com eles mês passado. Comprei nada. Tamo nós três aqui catando e também tô catando pra minha... Sobrinha, prima dele. Tô aqui catando. Mas até agora não passou mais nenhum carro. Agora nós estamos indo almoçar e depois a gente vai voltar de novo. O tempo tá bem feio pra lá, hein? Ela ficou lá pra trás. Daqui a pouco nós chegamos lá no Barroso e ela tá lá no par. Não sei. Vamos ver, rapaziada? Quase caiu. Quase. Vamos ver, rapaziada. Ah, minha tia Sandra. Ah, tá. Ó. Tô ouvindo barulho de carro. Será que vai dar doce? Será que vai ser dessa vez? Ou não? Vamos esperar. Ó, tá fraquinho. Tá devagar. Não vai lá. Poxa vida. Poxa. Mais um que não vai dar doce. Mais uma menos pra nossa catança de doce. Aí, rapaziada. Paramos aqui pra esperar. A minha mãe que tá lá. Vindo lá na frente. Ó, tá vindo moto. Tem que vir moto também. Não só carro não. Ai, minhas costas tá... Quebrada. Vamos ver se vai dar doce na moto. Vamos ver. Aí, rapaziada. Acabamos de saber que meio dia nós vai apanhar doce na dona lá. Só não vou falar o nome. Mas, é... Meio dia agora também. Olha o caminhão, ó. Aí, tá cheio de doce, Diego. Tá cheio de doce. Olha, ó. Ah, lotado de doce. Olha o Ricardo. É o Ricardo. É o carro aí, tropa. Estamos aqui ainda. Não consigo nada até agora. Doce no Brasil. Aí, ele vale dois turistas. Uma do Brasil. Só porque agora é algo... Eu ia falar com o André, porque ele tinha falado comigo pra falar com você. Pelo menos meio dia nós temos pra pegar, né? Né? Aí, se sábado, nós ia pra cá na... Poliana? Poliana não, é? Não, eu esqueci o nome. É que a mulher lá em cima... É memorável aqui daquela... Agora, né? Três às quatro. Vai dar... Daí a pouco vai dar tempo do Breno vir também. A gente vem com o Breno. Vem com nós. A gente já visita a tua mãe, tá? Tá bom? Fala que vai dar doce de tarde. Acabou de parar o carro ali, rapaziada. Vamos apanhar. Eu vou apanhar. Quer dizer, eu não tô caro tanto demais. Apanhar, Breno, apanhar. Apanhar? Não, não. Apanhar aqui, ó. Obrigado. Rapaziada, acabou de apanhar aqui. Aí, minha, 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 minha. Rapaziada, já apanhamos aqui, rapaziada. Ai, eu esqueço. Ai, eu conheço aquela mulher. É, então pede nela, Breno. Aí, ó. Moço, moço. Vamos ali, vamos ali. Aí, vai parar. Rapaziada, pegamos aqui agora. Vou passar aqui. Pronto, tropa. Eu coloquei aqui na bolsa já aqui, ó. Essa colinha aqui na bolsa. Conseguiu um já, hein? Ah, comigo. Vamos lá, nós estamos lá pegar outra, velho. Filho dela, estive comigo. Vê, Breno. Que sorte, hein? Aham. Que sorte, hein? E essa aí, você gravou? Gravei. Como é que foi seu? Merengue, machinela. Que sorte. Conseguiu mais uma já, ó. Fiquei bacinha pra frente. Conseguiu mais uma já. Prochete. Pra pato. Prochete. Rapaziada, quando eu estiver chegando lá, foi muita sorte, velho. Foi muita sorte mesmo, hein? Foi, já estavam saindo já. Foi muita sorte, eu olhei, você estava ali, você estava conversando, eu falei ali, Breno, ali, Breno, corre, Breno. É o que ocorre também. É, mas mulher sabia que foi meu irmão? É claro, irmão. Eu sou o filho dela. Por isso, né? Nós estamos indo agora lá pra ir lá. Depois daquele campinho lá ainda. A tropa também quase chegando. É lá naquele carro ali, ó. Antes de noite, ele vai limpar daquele carro, a tropa. Hoje de manhã eu mandei. A tropa deixava a minha irmã pro Breno, pra... A nós aí, tropa. Pra... 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 Pra chegar lá, ó. Vê o carro lá, ó. Vê o carro lá. Vê o carro lá. Vai chegando. Ah, Elian, pode crer. Bolsonaro! Lula! Foi o primeiro vídeo. É o Lula que volta o Bolsonaro. Qual é que ia ganhar, tropa? Tá chegando aqui já, ó. É logo aqui. Você ia votar em quem? Lula é Bolsonaro. Eu não vou votar não, rapaz. Não, esse texto pode votar. É o Lula, rapaz. Ó, tá vindo um caminhão cheio de doce, ó. Vamos atravessar, tá vendo isso? Não gosta de botar nada, não. Ó, pitbull! Ah, três pitbull! Olha lá, amarelinho lá. Vai no outro. Vai ficar mais alto. É. É, lá, ó. Segura, segura, segura aqui. Segura aqui, vou dar uma olhada. Só voltava a subir um em cima do outro, né? Né, não? É. Só voltava a subir um em cima do outro, né? É, naquele botãozinho lá. Antes era aquele barzinho, agora é lá. É, agora tá dando aquele barzinho, ó. Outro, bando escopo e pato em cima, cara. Vai chegar já, rapaziada, pra pegar mais doce. É ali, ó. Vai chegando. Aí depois, só três horas da tarde, que não vai em outro canto pegar. Mas não vai ficar. Ai, o moleque não se morreu em dois ônibus! É mesmo, alai. Caraca! Vai lá. Tô se morreu em dois ônibus! Será que é ali? Não vou ter se morreu em dois ônibus! Vai ali, ó. Paralho! Paralho, pega lá, mãe. Vai ali, ali. É ali, mãe. Tô chegando já, rapaziada. Olha os olhos aí. Tô chegando já. Que felicidade do menino aí, ó. Tô chegando já, rapaziada. É aqui, ó. Nessa casinha aqui. Vai ali, Brenna. Vai, Brenna? É, rapaziada. Chegamos. Ah, é? Precisa passar o número. Obrigado. É, mais uma. É, mais uma, né, Brenna? É, Brenna. Mais uma, né, Brenna? É, Brenna. Rapaziada, tô aqui com o telefone do meu sobrinho aqui agora, que o meu descarregou. Pra gravar aqui agora, onde nós estamos indo. Vai mais pra cima do Morro Magno, pro alto. Pra ver se consegue pegar mais coisas. É, ele falou aí, ó. Ele aí, ó. Falou aqui pra passar piscadão. O mocito mordeu aí, ó. É, mãe, lá. Mordeu. Vamos lá, tá bom? Se chegar lá em cima, tá cansado. Mocito? Vamos aqui gravando agora. Vamos aqui. Partido aqui, ó. Não, Brenna. Já tá cansado? Não, desculpe. Poxa, esquecemos a água. Ih, é? Ih, também esqueci. Meu Deus, eu nem lembrei da água. Não, não, tá pertinho. Ah, não, Brenna. Vamos continuando. Tem nadinho. Aí, rapaziada. Tamo aqui agora. Tamo aqui esperando doce. Opa! Olha, aqui você tá vigilado, ó. Vem pra cá. Dá um salve aí. Salve. Salve, salve. Dá um salve aí. Ô, Manu, você já tem muito doce? Esperava você passar uma carro aqui, rapaziada. Vai vir carro de lá e de lá. Ele deu café na boca, Pedro. Tá vendo caralho, hein? Tá vendo caralho, hein? Aí deu planilha, tá vendo? É legal, Manu. Ih, deu planilha. Olha, ó. Ó, é o cheiro, é o cheiro, ó. É, rapaziada. Tá vendo aqui, rapaziada? É, rapaziada. Obrigado.